Oi gente, hoje nós estamos comemorando o Setsubu. Aqui no Japão é uma tradição, no dia 3 de fevereiro, espantar os males e desejar boa sorte. Então, são duas coisas que os japoneses fazem. Uma é mamemaki, que eles chamam, e você taca, são grãos de soja para os demônios ficarem do lado de fora. Os demônios representam qualquer coisa ruim. E depois vocês veem o vídeo da gente fazendo mamemaki, tá bom? Eu tô aqui com os grãos de soja e a gente vai espantar o Oni agora. O Oni é o demônio, tá gente? Esse Oni tá muito empolgado. Então, Maiko, pega um montinho. Esse Oni é muito fraco. Aí quando você joga o Mame, você fala Oni wa soto, kuku wa uchi. Significa que os males ficam fora e a felicidade entra, tá bom? Agora eu tenho que o seu pai... Esquecendo de falar! Oni wa soto, kuku wa uchi. Agora eu tenho que fazer. Mas vamos arregaçar esse Oni, vamos? Pode entrar. Não entra não, capeta. Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Tá bom. Tá bom. Espantei o capeta. Deixa ele voltar que eu vou dar uma nele. Vem, Maiko, vai voltar. Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Põe pra ele, apaga a luz do jeito, só. Outra coisa que é bem gostosa é que a gente come o Ehouma-ki. Quando a gente come o Ehouma-ki, tem uma posição certa, que todo ano essa posição é diferente, que você deve estar sentado, né? Ou seja, ou em pé nessa posição, comendo o seu Ehouma-ki. Você faz um desejo e você não pode falar nada enquanto você tá comendo o seu Ehouma-ki. Tá? E eu acho, é uma, é interessante e eu acho bem legal. E talvez se vocês, né, não conhecem, então a gente tá apresentando pra você. A gente, cada um comprou um de sua preferência. Você só sai no mercado, sempre tá vendendo. O meu, como eu tô de dieta, é esse aqui, ó. Ele é de... não sei se tá pra ver com a do brilho da luz. Mas ele tem camarão dentro, ovo e verdura. E ele não é... não tem arroz. Fala o seu. O meu é de omelete, né? Eu não sei o que é omelete. O omelete é arroz com ovo, né? Não sei se eles sabem o que é omelete. Acho que não. Tem gente do Brasil assistindo também. Como que é? É como se fosse um arroz com ovo e... Omelete, né? É omelete. Omelete. E o rambago no meio. O seu é rambago? Rambago. O do Mike é de rambago. E o seu? O meu é de porco. É arroz. É. Alga. Filé de porco enrolado numa folha de alface. E shoyu. Detalhe, o porco é empanado. Não sei. Esse aqui não dá pra ver melhor. É tonkatsu geralmente, né? Aqueles chamam, né? É. E o Michael, como ele é criança... Fala aí o que você comprou pra você. Comprei um... Errumaki de doce. Tem tipo uns bolinhos de chocolate. Né? Tá uma delícia isso aí. Eu tô mais no dedo do que no meu, na verdade. Olha esse aqui. Não dá pra ver. Mas a gente vai abrir. A gente abre e tira do plástico pra pessoal ver. Então vamos abrir? Vamos. Cada um abre o seu. Tá todo mundo com a mão limpa? Tá todo mundo com a mão limpa? Eu vou lavar minha mão. Ah, eu ouvi ontem, ontem, ontem. Tá com a mão limpa? Pode. Tem que fazer com a mão limpa? Pode. Tem que fazer com a mão limpa? Tem que sair pra lavar. Aqui, o meu. Super healthy. Saudável. Nossa. O de vocês tá muito, o cara é muito bom. Aí. Agora dá pra ver melhor. Tcharam. Errumaki. Ovo. Pra você saber a direção, você pode usar uma bússola ou você pode usar aplicativo. Loquínico já aponta em um monte de aplicativo. Então, o aplicativo eu acho bem mais fácil do que ficar calculando a direção e tal. Bele? Então, você pode filmar aqui pra mim? Tá vendo, gente? Então, filma aqui em cima. Aqui tá falando que a gente tá na direção certa e que a gente já pode comer. Então, todo mundo senta certinho. Direção certa? Todo mundo? É aqui. É aqui mesmo. Ó, nossa direção celular, mãe. Tá bem pra lá. Não, mãe. Tá muito, tá muito, tá muito. Volta, volta. Aqui, ó. É. Pronto. Então, essa é a posição. Não pode falar nada enquanto tá comendo o Errumaki. Tá? Sim. É pra comer em silêncio. Faz um desejo. Sim. Então, vamos lá. Faz o nosso desejo e comer o nosso Errumaki. Vou colocar esse aqui, não. Bora. Bora. Vai! Vamos lá. E aí Demora, né? Mas é isso, gente. Bom, fala aí do seu, Maicon. Meio bom. O meu lembrou um pouco de cacudon, né? Porque arroz com porquinho empanado, só faltou a cebola. Gente, o meu tava, apesar de ele ser, né, pra quem tá de dieta, ele tava muito, muito gostoso mesmo. Tinha bastante verdura, tava num ponto bem, assim... A textura parecia que tava boa, né? É, não sei se deu pra ouvir na câmera o barulho, mas tava muito bom. Eu queria que ele fosse um pouco menorzinho, né, pra não demorar tanto tempo pra comer. Mas é assim mesmo, japonês, na verdade, eles comem sem espaçar. É tipo, você come, eles comem rápido. Porque eu fazia isso na minha, na antiga empresa que eu trabalhava com os japoneses mesmo. E eles comem de uma vez mesmo, assim, chega da agonia. Eu não consigo fazer isso. Então, a gente comeu cada um no seu tempo mesmo, só que em silêncio e pensando no pedido que... No seu desejo, pra que ele se realice. Tá bom? Tem alguma coisa pra adicionar? Podia, mas se você achou que ele era muito grande, a gente podia ter feito igual a Dama e o vagabundo, né? Como cada um pegava um pedaço e ia comer mais que você. Você come o seu gostosão e ainda quer comer o meu ainda. Oxi. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é doce. Tem bastante opção pra criança também que não quer comer, sabe? O E-Roma aqui dá pra comer esse bolo. É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação do Michael. Esse aqui é o Michael, é o meu filho. Apelido vulgo d'água viva. Esse é o homem. Esse é o meu marido Yoshio. Bele? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. É... É isso, né? É isso. Um beijo. Até a próxima. Nóis. Falou. Uou! Roubando doce de criança aí, ó. Pega no fraga. Que feio. Como não? Hum. O cara é bom, esse aí. Aí depois você tem que tomar assim, ó. Cuidado que tá lá, assim, ó. Isso é mentira, gente. Isso aí não tem nada a ver, não. Tchau. 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 Obrigado.